Deixa eu colocar aqui o Isaac Boa noite Cic, tudo bem? Bom Ontem eu vi você fazendo uns comentários Sobre a CB50X Foi bem em breve o seu comentário Mas você estava falando que é a moto Quase perfeita da Honda E tem outras motos da Honda Que realmente São motos que poxa É a motona E eu faço a pergunta Por que a Honda não é uma marca premium? E uma dúvida aqui Que eu sempre tive O que faz uma marca ser premium? Tem a BMW, beleza Tem a Trae Mas como é o processo De uma moto Uma marca, aliás Ela se torna premium Eu sempre tive essa curiosidade Forte abraço Tchau, tchau Isaac, um beijo pra você Eu não cheguei a usar esse termo Da CB500X perfeita Mas eu disse É uma moto em excelência Mas você entendeu o que eu quis dizer Infelizmente ela vaza Óleo Na bomba de óleo Na bomba d'água Infelizmente Ela só não é perfeita Porque ela Ela Vaza Óleo Nessa bomba d'água Lá embaixo Acho que quem descobriu Foi o Ricardo Ricardo B Ricardo Barros Do canal Ricardo B Bom O que faz uma marca ser premium? Eu vou Claro que eu vou falar algumas coisas Que eu acredito Tá? Não é verdade Mas é a minha percepção É o que ela oferece Quando você compra uma moto Ela simplesmente não lhe vende uma moto Por vender uma moto Ela vende uma moto Mas ela lhe presta um serviço no pós-venda Todo um pós-venda E isso faz com que uma marca seja premium Obviamente que a moto conta A moto produto em si premium Ele tem um acabamento superior Ele tem mais tecnologia embarcada Geralmente motos premium Em todos os segmentos Em todos os Todo O line-up Que uma marca premium Oferece O produto Ele tem melhor acabamento Em muitos casos Tecnologia embarcada É sempre superior A uma marca que não é premium Mas ao meu ver E eu tô sendo bem genérico Tá? Não tô citando uma marca ou outra Eu tô sendo genérico Então O produto Ele tem melhor acabamento Mais tecnologia E melhor qualidade Além de Ter um pós-venda Geralmente Marcas premium Elas dão benefícios Por todo o período De garantia Algumas marcas premium Dão 3 anos de garantia E nesses 3 anos de garantia Eles dão Todo o suporte de guincho Se der pane seca Pane elétrica Pane de qualquer coisa Algumas marcas premium Pagam a passagem sua de volta Se você estiver Fora do país E der um B.O. na tua moto Eles pagam a passagem Pra você voltar Né? Enfim Todo o Acolhimento E todo o suporte Durante o período De garantia Que uma marca Não premium Não oferece Entendeu? Então essa é a minha Eu tô sendo genérico Tá? É isso E aí Eu tô sendo genérico